Rapotei as vossas raparigas, vou vendê-las no mercado. Palavras do líder do movimento islamita radical Boko Haram, que reivindicou o rapto de perto de 300 adolescentes em abril, no nordeste da Nigéria. Num vídeo com quase uma hora, cuja autenticidade ainda está a ser verificada, o líder do grupo extremista islâmico, Abubakar Shekau, afirma nomeadamente que crianças de 9 anos serão vendidas para casar. Uma das raparigas que conseguiu escapar aos raptores relatou que as jovens chegam a ser violadas 15 vezes por dia. O presidente da Nigéria pediu o apoio da comunidade internacional e a Casa Branca afirma estar a acompanhar o que classifica de afronta e horrível tragédia e promete fazer todos os possíveis para encontrar e libertar essas raparigas. As Nações Unidas também já apelaram a uma resposta urgente da comunidade internacional para que se possa devolver com segurança as raparigas às suas casas. A população da maior economia africana está revoltada com a incapacidade das autoridades para deter o Boko Haram e dá voz à sua ira nas ruas de Abujá e Lagos. Nós fizemos a nossa saúde!